O Charles Cantor falou assim, pergunta pro Matheus, que ele é um puta compositor, se ele tem alguma dica pra quem tá começando. Legal. Cara, faça uma música. Cara, a dica que eu dou é a constância, né? Você se unir com outros compositores. A constância está sempre aberto, né? Pras críticas e, enfim, você buscar sempre evolução. Se cobrar também um pouco, porque isso ajuda. Aprimorar, né? Aprimorar e você tá no lugar certo também, ajuda muito. Igual no meu caso, me ajudou muito a mudar pra Goiânia. Você foi atrás, né? Eu fui atrás. A dica que eu tô é a pessoa ir atrás. Se ela quer, ela tem que ter atitude. Atitude 4-3. Nesse caso. É, se ela quer, ela tem que ter atitude. Não só em composição, né? Como em tudo na vida, né? Se ela quer muito uma coisa, ela tem que ir atrás. Ela tem que começar a escrever sozinha ou unir com alguns outros parceiros. Tipo assim, começar a fazer algumas liberações. Nem que seja de graça pra começar o nome a rodar no mercado. A cultura da galera que não tá muito esterida no mercado ia já começar a ganhar dinheiro, né? É. Não, e como é que você fala? Eu não tenho o poder da palavra, você falou? Não tenho lugar de fala. Lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala, mas eu acredito também em não desistir. Porque já pensou, cara? Você tenta várias, aí você manda pra galera sem nenhuma resposta, ninguém na moral. Aí você fala, vou parar de escrever, né? É. Então acho que você tem que... Porque uma vez o Zé até, né? Falou no vídeo. Você só vai melhorar se você praticar, bicho. É em tudo na vida. Né? Mudar o jogo de palavra, mudar a melodia, mudar as coisas. E é igual chute ao gol, né? Quanto mais você chuta... Mais você fica ali pronto pra acertar pra você fazer o gol, né? É porque, cara, cantar, compor, tocar, gera essa mistificação da coisa. Tipo, só faz bem quem tem um dom. Não. Eu nunca acreditei nessas coisas, cara. Não. Porque eu não acho que... Ah, eu quero estar inspirado pra compor. Ih! Não, eu acredito na inspiração. Mas eu não acredito que é... Só o dom. A inspiração, ela bate num retardado, sei lá, assim... Que nunca fez uma música e ele faz um hit. É muito difícil, né? É muito difícil. Então, tipo, tem mais chances que a gente tenta mais. É. Sim. Sem dúvida. Então, eu acho que em qualquer área. Claro que tem o cara que tem a pré-disposição, de repente, pra escrever mais. Ou melodias com o cara mais musical. Sim. Mas hoje em tudo a gente anda vendo que tá se sobressaindo, né? Obtendo êxito, assim... Quem tá persistindo, né? Disciplina e persistindo. Que você falou. Não é dom, realmente. Exato. Tem muitos dom largados e tem muita gente persistente que tá aí, né? E é uma disciplina. Porque você tem que marcar horário pra compor. Então, assim, acaba... Isso. É trabalho. Olha que louco. É um trabalho. Você marca assim, ó. Na segunda-feira de manhã eu vou estar com fulano. Na tarde eu vou estar com outro. Isso. Na terça-feira à tarde eu vou estar com um. Na noite eu vou estar com outro. Então, assim... É uma curiosidade. Por isso é um casamento, né? De manhã eu tô com uma. Brincadeira. Não, é isso. Cara, mas é assim... Mas eu suspiro. Ou seja, a gente fica... Não, é pouco, viu? Vou falar pra você. Ele é pouco. Tipo assim, nós ficamos indo atrás da inspiração. Você fica marcando horário. Isso. Você tá indo atrás daquilo, né? Vou dar uma de entrevistadora. Dudu, desculpa. Isso. Já aconteceu você passar uma manhã marcado, né? Com a galera. Não sair nada, velho. Já. Já. Acho que eu... Sério? Não é obrigado. Não tem que fazer, tem que fazer. Nunca nem estive com ele. Se eu perguntasse pra ele, eu poderia responder. Eu tenho certeza que ele vai passar um dia. A Jacolírio, a gente começou a mexer à tarde. Aí eu tinha um outro compromisso. Não deu pra terminar à tarde. E daí eu voltei no outro dia seguinte de manhã pra terminar a Jacolírio. Foi assim. Não deu pra terminar naquele momento. Conversei com os meninos. Pode ir amanhã de manhã? Pode, pode. Beleza. Botão de manhã. Terminamos. E com a Jacolírio... Por favor, Marília Gabriela. Marília Gabriela. Eu tô... Eu tô... Eu tô dando muito rápido, né? Imagina se ele tivesse o rabo do Marília. Deixa eu falar, né? Vai acabar mesmo. É porque eu curti sua pergunta. Essa pergunta foi muito boa. Continua, por favor. Já tem... Mano, perdi. Não, eu digo assim... Não é aquela obrigação... Vamos acabar essa moda. Vai essa melodia mesmo. Essa frase mesmo. Então, não. Não, ué. Não, é tipo... Vai com o que tem. Não. Vamos me professuar. Vamos concluir essa hoje, nessa tarde de trabalho. Não, tem músicas aqui que faltam, tipo assim... Uma frase só que tá marcada pra poder terminar. É mesmo? Nossa, que legal. Que doidura.